Eu peço de comso sã i grace, eu pegar me vestido, urity-nos à vida! Eu beijo na t razão minha comunidade, eu beijando-me, em postal nascimento de palavras. Pou antique-sonar, você pode prazer? Eu chegamos na vyo. Eu beijo na taza-nas de férias. Eu beijo na taz. Eu beijo na taz. Pode se prazer? Mas a sua mulher parede não chegou Agora eu tenho que pegar Minha peça querida Quando você vai brigar, eu te vou rodar E essa peixona, eu vou brigar É o nosso orgulho, te declarar Nossa mãe, nosso orgulho É conquistar o bem-vindo Toda a gente é essa luta Tudo o que eu quero posso Achar, achar Agora eu tenho que pegar Minha peça querida Uma vez na direção E vou chamar A nossa mulher E a nova coisa Hoje eu tenho que pegar Eu vou brigar As mãos da peleira Eu quero passar Hoje eu tenho que pegar Vamos tentar É o nosso orgulho Que declarar A nossa mãe É o nosso orgulho É conquistar o bem-vindo Não existe essa luta Tudo o que eu quero posso Eu tenho que pegar A minha peça querida É o nosso orgulho 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 Feliz da vida, iluminada a nossa mente Puxado, ponteira, ponteira, a nossa história Pobre a teada, a nossa gente Pobre a teada, a nossa gente Regrimou, pregou, pregou, abriu da paz Ficou a chuva, e hoje é nosso lugar Lançando mais do rito, quando a gente Não, amada, idocidade, mantenha, a sua infância Pobre a teada, a nossa gente Regrimou, pregou, 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 pregou Eu meu amor, me da minha casa Minha comunidade, predão, a nossa gente Pobre a teada, a nossa gente Pobre a teada, a nossa gente Pobre a teada, a nossa gente Acabou, pregou, pregou Pobre a teada, a nossa gente É verdade, é verdade, é verdade, é verdade O nosso baixa, o baixa, o que ele vai É o nosso baixa, o tempo e o tempo e o tempo O avião, o tempo e o tempo e a direção E o nosso lugar, o amor, o amor O lugar da nossa coleção, o dinheiro O dinheiro, o amor, o dinheiro, o amor Pegar no cidadão, a nossa família É o nosso baixa, o dia que acontece E o nosso baixa, o teu tempo e a direção O nosso baixa, o tempo e o tempo e o tempo O suficiente, o tempo e o tempo e o tempo O drie que tem mais problemas Pegar no cidadão, a nossa família cida, o tempo e abas maco A gente tem mais uma alegria Onde é o nosso baixa, o Holendorf luci Вот, o tempo e o tempo O grupo e o tempo e o tempo e o tempo O meu dia que acontece Eu sou um acoagrado, da minhathe E aí no seu principal E o melhor é a nossa mente, no chão, no rio da cor, é a nossa história, o melhor é a nossa gente, o melhor é a nossa mente. O melhor é a nossa mente, 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 o melhor é a nossa mente É a linda estraemura, não quero passar, mas quer que aconteça, vou tentar, vamos nos solucionar, só neste ano, vamos lá, 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 vamos lá. Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, a nossa história, o que nasceu na nossa frente, o que é lindo pra gente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Feliz da vida, iluminada é a nossa mente, os sacos e a vitória, o que nasceu na nossa mente? Vem anunciar a voz de batria Se eu quero passar, hoje é dia de festa Vou tentar, sou bonitinho, sou oceana Sou eu perguntado, olha só Olha só, olha só E me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E me dá, me dá, me dá, me dá, me dá E me dá, 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 Música 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 Música